Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar uma coisinha aqui rápida aqui para o Marea. O pessoal não gosta de tirar esse toca-fitas aqui, né? Gosta de deixar a imagem bonitinha, né? Com o acabamento do painel original e fica, poxa, bem que poderia tocar o MP3, alguma coisa assim, né? Eu já tinha postado um vídeo aí de uma adaptação de entrada P2, né? Com o esquema tudo bonitinho. E vou mostrar também outra solução que eu achei aí muito bacana, já testei. O pessoal queria ver aí se dava certo ou se não dava e eu resolvi comprar e testar e super aprovado. É essa fitinha aqui, ó. Essa fita aqui, ela tem uma bateria interna, né? Tem um deck igual do toca-fitas e tem essa aqui, ó. Tem uma entrada de cartão de memória. Isso daqui funciona como um MP3 player de mão. Tem uma chave on-off que você liga, tem um ecualizador, sobe volume e desce volume, avança a música, pausa da play, né? Ele tem aqui as entradas para carregador. Ele pode carregar tanto no carregador de cigarro como no carregador de parede normal. Ele tem uma entrada aqui, ó, para fone de ouvido. Você pode usar ele no bolso como um MP3 player, né? E você pode usar usando qualquer toca-fita de carro, né? O princípio básico aqui é o seguinte. Coloca as músicas no cartão de memória, colocou ele no aparelho e colocou lá no toca-fitas com um pequeno detalhe. Ele tem um controle remoto. Com esse controle remoto você pode ligar e desligar o aparelhinho lá dentro, você pode avançar as músicas, você pode aumentar o volume, etc, etc, e todas as funções aí do controle, né? Então tá. O princípio é esse. Você está com o deck na mão, com o adaptador, ligou, vai começar a piscar o LED azul. Esse LED azul, quando ele começa a piscar assim, ele está funcionando e ao mesmo tempo indica que a bateria está boa. Quando a bateria está fraca, ele começa a piscar vermelho. O rádio não está nem ligado. Essa parte para cima, cartão de memória para trás, você coloca no aparelho, como uma fita normal, e ele vai reproduzir exatamente o que está no cartão de memória. É que aqui no carro não dá para ouvir direito o som, a qualidade, porque gravação é complicado, mas ele é muito alto. E o legal disso tudo aqui é que é o seguinte, como dá para ver lá, ele está lá dentro funcionando, piscando, você tem o controle remoto. Só que o controle remoto você tem que direcionar para o aparelhinho para pegar, né? Então você pode avançar as músicas. Você vai avançando as músicas. Então é isso daí. Você vai avançando, você vai dando play na música, você vai jogando as músicas para frente, vai voltando. Se quiser voltar também, Voltou lá, avançou. Controlinho super bacana, fica lá o player dentro do toca-fita. No modelo é uma areia, com comando de som no volante. Você controla tudo por aqui. Você deixa mudo. Funciona normal, como se fosse um toca-fitas. Funciona normal, como se fosse um toca-fitas. Então essa é a solução aí. Achei muito bacana isso daí, estou usando. Acho muito legal. E ao invés de ficar adaptando aí, furando o rádio aí, puxando o fio, deixando pendurado, é uma opção, né? Dispensa o uso do celular e ainda tem um controle remoto aqui para você mudar a música aí sem outras gambiarras. Então é isso aí, pessoal. Desligando o aparelho, ó. Você pode desligar ele daqui, você pode ligar de novo, ó, para economizar a bateria. Então é isso aí, pessoal. A ideia é essa. O aparelhinho dá certo, controlinho bacana, aumenta o volume e diminui. E essa daí é a solução para quem está querendo preservar a originalidade do carro, mas quer tocar uma musiquinha diferente, está cansado aí de ficar escutando o rádio. Legal? Valeu aí, gente.